Chega mais pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer análise meio que completa. Vamos falar um pouco mais aí sobre esse último lançamento da JBL, que é a JBL Powerbox 120, a Club, né? Bom pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai fazer mais alguns testes. Eu vou falar pra vocês aí um pouco mais da experiência que eu estou tendo aqui com essa caixa de som, né? Utilizando no dia a dia, utilizando ela em 5%, com ela na tomada, falar um pouco mais sobre a questão de bateria, qual que é a duração que ela tem. Vamos fazer também um teste de microfone e também um teste ao ar livre, né? E mostrar com ela também tocando na tomada, pra você saber um pouco mais aí da experiência que eu tive aí, trazendo uma análise mais concreta pra vocês. E assim, teve alguns pontos que, poxa vida, tá me irritando, que eu achei que era somente na minha caixa de som que aconteceu, mas não é não. Então eu acabei escutando algumas outras, vendo algumas outras reclamações de usuários que acabaram comprando essa caixa de som. É osso, hein? Mas a gente vai descobrir, vai discutir sobre isso aí no decorrer do vídeo, beleza? Bom, desde o começo do vídeo eu já conto com o seu like, se inscreva no canal caso esteja caindo paraquedas aqui nesse canal pela primeira vez, convido a você se inscrever, tem vídeo novo todos os dias por aqui, produtos custo-benefício, de tudo um pouco sobre tecnologia eu costumo trazer. E não custa nada e você me ajuda pra me continuar trazendo novidades aí pra vocês diariamente, beleza? Enquanto você faz isso, roda a vinheta! E aí galera, tô até com um umidificador de ar aqui na lateral, porque o trem tá feio, eu tô ficando sem voz, esse clima seco, não vem chuva, queimada. Nossa, tá complicado e você sabe, né? Pelo menos nessa data que eu estou gravando esse vídeo. Bom, e aí eu tive que ligar um umidificador de ar aqui pra acabar não ficar sem voz, né? E ajudar aqui também, né, a ficar um clima mais agradável. Por isso que tá vendo essa formacinha aí, não é pegando a fogo não. Mas seguinte, pessoal, a Parabox 120, a Club, inclusive ela caiu bastante de preço, né? A gente vai discutir sobre isso daí. Na época que eu comprei, eu comprei no lançamento, que eu tinha acabado de lançar, fui até o primeiro aqui no Brasil a trazer esse modelo aqui pra vocês. E aí galera, eu comprei por R$2.650, se eu não me engano. Hoje você consegue comprar e sair uma promoção por esses dias, inclusive eu compartilhei nos grupos de oferta, por R$1.999, cara. Despencou, despencou o preço dessa caixa. Não entendi também o porquê, ainda mais por ser lançamento. Aliás, não só essa caixa de som, mas muitos modelos da JBL simplesmente despencou o preço. Acredito que seja por conta da concorrência, né? Tá tendo várias caixas de som que estão chegando aqui no mercado, modelos bacanas que eu venho trazendo aí pra vocês, venho apresentando, modelos com custo-benefício. E também acredito que a JBL tá perdendo, sim, acredito não, é praticamente certeza. A JBL tá perdendo aquela fatia grande que tinha, né, de vendas dos seus produtos. Sim, tem uma fatia grande? Tem, né? Muitas pessoas gostam da marca, tem potencial, tem, digamos que fama e tal. Aí a galera, muitas pessoas que é leigas, que são leigas, que pensam em caixa de som, a primeira coisa que vem na cabeça, né, eu como analista de caixas de som, muitas pessoas eu vejo, ah, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Ah, JBL. Então tem gente que é leigo, às vezes não conhece outras caixas, não sabe que tem outras caixas de som de qualidade, às vezes com preço mais acessível e tal. E aí, por conta dessa boa parte, né, muitas pessoas acabam optando ainda por JBL. Mas, óbvio, claro, tem qualidade e faz jus. Cada um tem o seu dinheiro, compra quem quer, faz o seu dinheiro, bem quiser, né. Mas, assim, até assustei, né, tá rolando também algumas promoções que essa semana e a semana passada, inclusive hoje nessa data que eu estou gravando, só pra vocês terem noção, a Pader Box Club, por 1999, a 110, né, que digamos que entre aspas, que é um modelo anterior desse daqui, galera, mil, eu comprei outra, eu comprei outra que eu tinha, né, mas só que eu vendi, só que eu comprei outra pra poder revender um, fazer um, desculpa, fazer um comparativo com essa daqui. Comprei hoje no Magazine Luiza, compartilhei lá nos grupos de oferta, inclusive, se você não está participando, você está perdendo tempo. Compartilhei por 1.650, 1.620, uma coisa assim. Galera, olha o preço da Pader Box, 110 por 1.600 e pouco. Cara, vale muito a pena. É caro ainda? É, mas, em comparação, né, que há poucos meses atrás, você não achava nem a 110 direito pra poder comprar, só pra vocês terem noção. E quando achava, era acima de 2.300, 2.400, 2.500, 2.600. A caixa estava inflacionada pra caramba e ainda era muito difícil você encontrar pra comprar aí nas lojas. Isso, claro, quando eu estava compartilhando as promoções, galera. Estou deduzindo aí, deduzindo não, referindo às promoções que eu fico de olho aí diariamente pra poder compartilhar nos grupos de oferta toda hora pra vocês, tudo mastigadinho. Então, estava nessa faixa de preço. Claro, se você for comprar aí, dependendo da cidade que você mora, na loja e tal, provavelmente você vai pagar mais caro. Então, galera, simplesmente despencou. Parebox 110, 1.700 e pouco. A lançamento, né, Clube, 1.999. A Parebox 320, outro lançamento aí da marca, né, recém-lançado, por 2.850. E quando eu comprei a minha, eu paguei 3.499. Olha pra vocês verem a queda drástica que ocorreu aí dos preços das caixas de sonda JBL. Hoje, também a Armand Cardam, né, que são ali, mesmo grupo, a mesma família. A Go Plus Play 3. Cara, eu compartilhei a promoção dela hoje por 1.300 e pouco no Magazine Luiza. Quando eu comprei a minha, eu paguei 2.200. Só pra vocês terem noção. Qual foi a outra caixa de sonda que eu compartilhei hoje? A Parebox em core, né, estava por 1.280, se eu não me engano. E uma caixa de sonda que normalmente custa 1.600, 1.700. Então, galera, traduzindo, cara, caiu muito o preço. Acredito que ou está sobrando estoque ou não está saindo muito, né, algumas outras marcas aí estão pegando essas fatias. E tem tanta marca de caixa de sonda aqui no Brasil agora. Tem tantas empresas, tem tantas marcas novas, tantos modelos excelentes, com ótima opção, né. Inclusive, eu trago vídeo aqui pra vocês diariamente e sempre estou em busca, né, de produtos diferentes exatamente pra ajudar vocês. Bom, é o seguinte, vamos falando aqui sobre a Parebox 120. É uma caixa de sonda que eu estou com experiência bacana, né, entre aspas, utilizando aí praticamente todos os dias. Em questão de bateria, galera, eu fiz um teste de bateria não muito preciso, né. Essa questão de ser preciso vai depender muito do uso de cada um. Se as luzes estão ligadas, se está utilizando uma música com as frequências muito baixas, se está utilizando com reforço de grave ativado, né, o nível de grave ativado. Então, tudo isso aí pode influenciar. Eu utilizando, né, com nível de grave 1, né, com as luzes de LED ligadas e sempre utilizando ali no volume máximo, ela teve uma boa duração, chegando e passando um pouco mais ali de 4, 5 horas de duração. isso vai depender de cada um, galera. Vai depender do seu uso, né. Então, isso tudo influencia. Mais ou menos isso aí, entre 4, 5 horas, teve vezes que durou 6, mas às vezes eu abaixei um pouquinho o volume ali para 80, 90. Então, essa é a média. Melhorou e muito, né, em comparação com os modelos anteriores na questão de bateria. tanto essa, tanto a Parebox 320, quanto também a JBL Xtreme 4. São as últimas caixas de som lançamento aí da marca, né, que, poxa vida, muito legal em bateria e melhorou muito, né, que é um ponto muito fraco da JBL que era a questão de bateria. Pelo menos está melhorando, digamos assim. Está ótimo? Não. Pelo preço cobrado, acredito que tem que ser melhor. Ainda mais, várias marcas trazendo caixa de som e até com 30 mil miliamperes, né. Então, dá para fazer melhor porque o preço cobrado não é barato e a gente sabe disso, né. Não desmerecendo aqui também, sei que tem os fanboys aí da JBL e os que protegem com unhas e dentes, né, gostos, cada um tem o seu, mas aqui eu tenho que jogar a real, dar a minha opinião, colocar as cartas na mesa para passar para vocês do outro lado que às vezes é leigo e que está procurando uma caixa de som. Então, tem que saber os pontos positivos e os pontos negativos. Bom, vamos falando aqui agora um pouquinho sobre o som. Logo, logo vai sair o comparativo, a minha deve estar chegando logo, logo a pré-box 110 que eu comprei hoje, inclusive vou deixar link para a compra tanto da 110 quanto da 120 caso você queira estar adquirindo aí, mas pelo preço que está a 110, cara, não compensa pegar a 120, sinceramente, porque a diferença de preço está muito grande, né, ainda mais pelo valor que eu comprei hoje. Ah, mas não sei qual que é a data que você está assistindo, vai depender muito da diferença de valor entre as duas, mas normalmente, né, por esses últimos dias que aconteceu aí, a diferença de preço entre as duas estava de 200 reais. Aí, é com vocês, se você está a fim de pagar 200 reais a mais para poder pegar a 110. E aí, Jeff, mas fala para mim, ela é melhor do que a 110? Eu não consigo te dar certeza, mas pelo que eu me recordo, pela minha experiência que eu tenho com a Paribox C10, ela é melhor, principalmente um pouco mais de profundidade de grave, posso estar enganado, galera, porque eu vou fazer o comparativo, e a gente só sabe real ali quando coloca lado a lado, posso estar enganado, mas pelo que eu recordo, ela é melhor ali, principalmente na profundidade do grave, da força do grave, ela marca um pouco mais de presença ali do médium, ela tem um médium mais enriquecedor, um agudo um pouco mais limpo, né, ela é uma caixa de som que marca mais presença, que tem um punch do grave com mais força e com mais encorpamento, falo isso pra vocês porque como eu utilizo ela aqui em casa, no volume máximo, eu tenho um pouco ali de parâmetro também no... na questão do grave, né, nas coisas que vibram, né, principalmente nos blindex aqui em volta, nas portas, então eu consigo sentir isso aí também, o poder um pouco mais do grave, fazer aí desse tipo de parâmetro também, né, utilizando sempre as mesmas músicas. falando aqui também um pouco mais sobre o som, galera, nem tudo é mil maravilhas, recentemente, né, eu estava meio que encucado, eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu estava utilizando ela no talo, né, tanto no talo e com os... utilizando ela na tomada e com o volume no máximo e com o nível de grave 1, né, do nada, né, do nada não, assim, a gente tá escutando música aqui, ela dava pelo menos uns 3 estralos por... a cada 10 minutos, vamos colocar assim, ou a cada uns 2, vamos colocar uns 2 estralos a cada música tocada. Ah, Jaf, que estralo é esse? É como se fosse um... né, do nada, no meio da música. É... só que você tem que... aí você, ao mesmo tempo, você assusta, você fala, opa, que isso, de onde foi esse estralo? Veio da música? Ou, né, como ela é alta, utilizando ela dentro de casa e com ela na tomada? Ou você fica com aquela impressão tipo assim, alguma coisa estralou, né, ou no quarto, ou em algum outro lugar. Opa, que estralo foi esse? E galera, eu fiquei encucado assim, e sempre estava acontecendo quando eu estava utilizando a caixa com ela na tomada, né, e com ela em 100% do volume. Eu falei, poxa vida, tá vindo da caixa. Ou será que é um estralo estranho que é da música? Mas não, tava vindo da caixa. Aí eu fui captando, eu falei assim, opa, não, tá vindo realmente da caixa, uns estralos estranhos, né, do nada, no meio da música. É, só que mistura ali com o som, mas só que você percebe, né, como se fosse um, os agudos, os tweeters dela estavam com algum probleminha, né. Acredito que seja uma atualização, né, está acontecendo com a minha, é ruim, é uma coisa que eu já falo pra vocês pra não comprar, aí eu, hum, eu acho que não é tanto ao extremo. Acredito que seja alguma coisa de atualização. algumas pessoas, aí do nada, beleza, eu compartilhei a promoção dela por 1999, né, lá nos grupos de oferta, pelo menos umas três pessoas colocaram nos comentários, abaixo, na, na, lá na minha oferta que eu coloquei lá, né, pra poder comprar, pra galera comprar, falando que ia devolver, que se a, se tinha mais alguém que estava com esse problema desse estralo que estava dando no meio da música. Aí que eu casei e fechei, eu falei assim, poxa vida, realmente não é somente a minha, né, então eu não estava louco, eu estava sentindo esse estralo no meio da música. Então, galera, é, pode ser que atualize, pode ser que melhore, pode ser que, né, é, seja alguma coisa de atualização, então, fique ciente que está acontecendo isso na Parebox 720, infelizmente, não sei o que vem a ser, né, então, não é somente a minha, pode ser que se você comprar não venha com esse estralo aí, né, pode ser que se você comprar já venha, né, atualizada, enfim, mas não é um bicho de sete cabeças, mas está acontecendo isso e eu venho aqui a trazer pra vocês essa informação. E se você aí do outro lado que comprou essa caixa de som está com esse mesmo problema também, peço que deixe aqui nos comentários abaixo, pode ser que vai sair alguma atualização e a data que você está assistindo não está acontecendo mais, mas é legal você deixar seu feedback falando aí, ah, Jeff, eu tenho um e não está acontecendo, ah, eu tenho um e aconteceu, ou eu tenho um e está acontecendo tal tipo de problema, deixa aqui nos comentários abaixo, beleza? Galera, um detalhe também, né, foi, eu fiz o comparativo, né, da Parebox 320 e a Parebox 310, eu gostei mais do som da Parebox 310, fiz o comparativo e deixei a minha opinião, gostei mais do som que está na 310, né, mas eu falei, eu acho que essa, que a JBL irá corrigir que o médio está muito estridente, não está um som extremamente limpo, está muito médio, está com grave, mas ela está com, marcando muita presença ali do médio, está ficando um pouco irritante para você utilizar em 100% na Parebox 320 a Stage, né, e aí eu fiz o comparativo e deixei a minha opinião, se você for comprar, compre a 310 e tal, né, e ainda mais pelo preço que está, mas não sei se atualizaram, infelizmente não estou mais com a Parebox 320, a minha eu já vendi, e não sei se ainda continua com essa pegada desse sonho, mas esses novos modelos aí, eu acho que a JBL, né, aconteceu aí, que está um pouco perdida, não sei se ela está com muita pressa de lançar modelos para não perder mercado e está lançando assim muito rápido, sem muitos testes, e não, a gente vai lançar e o que tiver que aparecer aí a gente vai corrigindo talvez com algumas atualizações de sistema, né, não sei, estou deduzindo, enfim, falei aqui sobre isso, vamos falar sobre os jogos de luzes, né, nessa caixa de som aqui, galera, eu também percebi que alguns LEDs dela estão deixando de piscar, ela pisca quando quer, digamos que aleatoriamente, estou louco? Não, teve gente também que reclamou sobre isso daí, como se estivesse, não estivesse sincronizado, que tipo assim, por falta de alguma atualização, ele está piscando quando quiser e não como rítmico, ou está deixando de piscar com mais frequência, eu notei isso, mas eu falei assim, acredito que seja da caixa, mas teve gente que também citou sobre isso daí e talvez, né, você aí se percebeu isso também, talvez eu esteja louco, deixe os comentários abaixo também, beleza? Vamos falando aqui agora um pouco mais sobre o som. A gente vai fazer a demonstração de áudio com ela em 100% do volume, né, aqui dentro de casa e depois vamos fazer o teste com ela lá fora também em 100% do volume para você ter uma noção do teste, do som dela que ela vai proporcionar em 100%, né, em 50%, para você ver se ela é boa para poder utilizar nas áreas externas que tem gente que compra priorizando para utilizar na área externa e é bacana você ter essa experiência e saber se vai, né, atender você aí ou não. Inclusive ela apagou a luz, né, desligou, ela tem aquele desligamento automático, mas vamos lá fazer a demonstração de áudio com ela em 100%, beleza? E você que quer fazer a melhor análise já sabe, utilize fones de ouvido como de costume do canal 50, 70 até chegar em 100% do volume. Curte o sonho. Bora lá pessoal, 50% do volume, reforço de grave, nível 1. 30, 5, 6, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ficar longo, mas deixei a minha opinião sincera a vocês, é uma ótima caixa de som uma monstra de uma caixa portátil, boas funções potência de sobra além de ser compacta, você não tem muitas dificuldades para transportar e ela tem essa alça de transporte aqui na parte de cima para você levar eu não senti tanta segurança nessa alça de transporte para levar sim mas acredito que não seja problema acredito que a JBL deve ter feito muitos testes e ter fabricado essa caixa de som com essa alça então deve ser que ela é digamos que segura, mas dá um pouquinho de medo transportar ela dessa forma mas super de boa, galera espero que vocês tenham gostado aconselho você participar dos grupos de oferta, importantíssimo para você que quer economizar, eu compartilho de tudo, não só caixa de som você fica por dentro das melhores promoções tudo mastigadinho, só você clicar no link e comprar o produto para você economizar que você esteja precisando, beleza? inclusive as melhores promoções fresquinhas você vai receber lá em primeiríssimo pode ficar tranquilo eu sempre estou de olho nas melhores ofertas grupos do Telegram e grupos do WhatsApp aqui abaixo, beleza? são oito grupos já de WhatsApp e tem um do Telegram veja qual está disponível e vou colocar aqui abaixo para você estar participando, beleza? e siga o canal nas redes sociais no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter um forte abraço pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.